Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento e agora sim, bora pro vídeo. Os decks de Amazing Defenders vão receber novos cards em Cyberstorm Access, então teremos suporte para Mikanku, Puriri e Resgate Eyes. Hoje teremos também um novo Odd Eyes, tudo isso nesse vídeo. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais ZubaTCG pra acompanhar todas as novidades e agora sim, bora pro vídeo. Vamos começar com a única carta até agora que vai vir para o Resgate Eyes, que é a Reinforce, uma armadilha normal que tem esse efeito. Esse card é sempre tratado como Resgate Eyes. Escolha o monstro Resgate Eyes que você controla, até o final desse turno aquele monstro que você controla ganha 1500 de ataque e defesa. Ele não é afetado pelos efeitos de monstros do seu oponente. Também na próxima vez que ele seria destruído em batalha, ele não é destruído. Você pode banir esse card do seu cemitério, depois escolher um card de magia Resgate Eyes no seu cemitério, baixe-o no campo. Você só pode usar esse efeito de Reinforce uma vez por turno. De certa forma, esse é um card de proteção para os seus monstros, assim como pode ser um bom efeito para usar durante a batalha pra se livrar de algo do oponente. Mas seu segundo efeito é um pouco mais útil pro deck, podendo recuperar alguma magia do cemitério. Mas de qualquer forma, o que falta pra esse deck é um starter mais decente e uma alternativa para o hidrante. Para os Purely, temos um novo monstro e uma nova magia. O novo monstro é o Purely Lily, uma fada de trevas de nível 1 com 100 de ataque e defesa que tem esse efeito. Se esse card for invocado por invocação normal e especial, você pode adicionar um Purely do seu deck à sua mão, exceto um card de magia rápida. Você pode escolher uma magia rápida Purely no seu cemitério, invoque por invocação especial um monstro Exceed que o mencione do seu deck adicional, usando esse card com a face pra cima que você controla como matéria. E se eu fizer, associe o alvo a um monstro invocado como matéria adicional, isso é tratado como a invocação Exceed. Você só pode usar cada efeito de Purely Lily uma vez por turno. Esse monstro é um card de consistência muito bom e ainda pode se aproveitar das magias rápidas para usar o seu efeito que vai ajudar na consistência e depois pegá-la do cemitério e dá para o Exceed que vai ganhar um efeito adicional. Também facilita que o Noir tenha o máximo de matérias possíveis na mesa. A nova magia rápida do deck é a Purely Sleep Memory, que tem esse efeito. Aplica esse efeito e em seguida você pode descartar um card, e se isso acontecer, invoque por especial um monstro Purely de nível 1 do seu deck. Uma vez aplicado, o próximo dano de batalha ou efeito que você sofrer nesse turno torna-se zero. O monstro Exceed Purely que tem esse card como matéria ganha esse efeito. Uma vez por turno, durante a fase de espera do seu oponente, você pode comprar um card. Mais uma carta de consistência para o deck, você pode invocar por especial até mesmo a Lily diretamente do deck e adicionar mais uma carta Purely com apenas um card. E ela ainda vai dar draw para o Exceed que tiver ela como matéria. As duas cartas melhoram bastante a estratégia do deck. Agora vamos falar de Mikanku. Para o deck temos a Fury, o Orb de Mikanku, um monstro de vento psíquico de nível 3 com zero de ataque e defesa que tem esse efeito. Se esse card não estiver equipado com nenhum card de equipamento, você não sofre dano de batalhas envolvendo esse card. Não pode ser destruído em batalha e também seu oponente sofre qualquer dano de batalha que você teria sofrido em batalha que envolvesse esse card. Seu oponente não pode escolher cards Mikanku que você controla como alvo de efeitos de card enquanto você controlar um card de equipamento. Se esse card for equipado com um card de equipamento, você pode adicionar uma armadilha Mikanku do seu deck à sua mão. Você só pode usar esse efeito de Fury, o Orb de Mikanku, uma vez por turno. Essa carta é muito boa e muito relevante. Além de continuar os efeitos de dar o dano no oponente ao invés de você sofrer, se você estiver controlando um equipamento, seja qualquer equipamento, suas cartas terão proteção contra alvos. O que parece um efeito simples, mas é muito relevante. Além disso, ela adiciona armadilhas do deck para a mão se estiver equipada, o que também pode ajudar já que você pode usar o ritual depois para buscar outras cartas durante o seu combo. Além de ser mais um monstro na mesa e mais um corpo para fazer outras invocações. E a nova magia de equipamento do deck é a Dança de Mikanku, Pássaro Fascinante, que diz O monstro equipado não pode ser destruído por efeito de cards. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos de dança de Mikanko, Pássaro Fascinante, uma vez por turno. O monstro equipado não pode ser destruído por efeitos de card. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos de dança de Mikanko, Pássaro Fascinante, uma vez por turno. Se seu monstro Mikanko batalhar no final da etapa de dano, você pode escolher um card no campo, devolva-o para a mão. Se esse card estiver no seu cemitério, você pode escolher um monstro Mikanko no seu cemitério. Invoque-o por invocação especial, mas banal quando ele deixar o campo. E se o fizer, equipe-o com esse card. Esta carta é muito forte, principalmente se ela estiver no cemitério, já que ela vai renascer um Mikanko e se equipar nesse monstro. Então ela renasce estando no cemitério, o que é um efeito muito diferente e muito relevante. Se for pensar que as magias de equipamento que renascem ativa do campo, essa você pode ativar do cemitério. Então se ela estiver lá por algum motivo, seja descartando, seja porque foi destruída, ela vai te renascer um monstro. E ainda pode devolver alguma carta para a mão do oponente ou para sua mão se você precisar usar alguma carta na mão. As magias de equipamento Mikanko são todas muito interessantes e é um deck que promete ainda mais para o futuro. Agora falando da coleção especial de fim de ano lá no CG, ela vai trazer um novo Odd Eyes, que é o Odd Eyes Rebellion Exceed Dragon. Um dragão de trevas rank 7 escala 4 com 3.000 de ataque e 2.500 de defesa que diz Efeito pêndulo, durante a sua fase principal você pode invocar esse card por especial e depois associar o monstro de trevas do seu cemitério a esse card como matéria. Você só pode usar este efeito de Odd Eyes Rebellion Exceed Dragon uma vez por turno. Efeito de monstro, 2 monstros pêndulo de nível 7. Se você pode invocar por invocação pêndulo de nível 7, você pode invocar esse card por especial com a face para cima do deck adicional. Não pode ser usado como matéria para uma invocação Exceed no turno que foi invocado por Exceed e você pode desassociar uma matéria desse card, em seguida escolher até 2 monstros que seu oponente controla com 3.000 ou menos de ataque, destrua-os. Você só pode usar este efeito de Odd Eyes Rebellion Exceed Dragon uma vez por turno. Se esse card na zona de monstro é destruído, você pode colocar esse card na sua zona pêndulo. Ele mantém os efeitos de outros rebeliões de se invocar se você pudesse fazer invocação pêndulo, o problema é que você quer invocar ele com pelo menos uma matéria. E ele não poder ser usado como matéria Exceed no turno que foi invocado deixa o deck um pouco mais lento para fazer o Sucerano, por exemplo. De qualquer forma, seu efeito de destruir até 2 monstros com 3.000 ou menos de ataque pega a maioria dos monstros importantes aí do jogo, então é um efeito relevante. Mas poderia ser um efeito rápido, então você obrigatoriamente tem que usar isso na sua vez para quebrar o campo do oponente, o que também não é tão ruim. Se ele pudesse destruir e depois no mesmo turno invocar o Sucerano em cima, seria uma carta bem absurda. Mas é uma carta legal e eu creio que vale o teste. E esses foram os spoilers da semana, e aí, qual o seu favorito? Comente aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilha com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, considere virar membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.